Daqui a dois anos, vai rodar muita água ainda debaixo das pontes, surgiram muitas notícias, defecções de prefeitos, há dois meses saindo e até agora ninguém foi comunicado nada. Sabe o que é isso aí? É quando se perde uma eleição, aí tenta sempre se valorizar em relação a vamos ganhar um prefeito, eleição de prefeito se ganha nas urnas.